O presidente Jair Bolsonaro esteve no Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo e acompanhou uma das cerimônias em homenagem à padroeira. Foram seis missas celebradas ao longo do dia no maior templo católico do país. Pelo menos 170 mil pessoas foram ao Santuário Nacional em Aparecida hoje. A Amazônia foi representada durante os cortejos de entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida na Basílica. Crianças simbolizaram índios. E os enfeites, a floresta e os animais. O presidente Jair Bolsonaro chegou à cidade por volta das três e meia da tarde e participou da missa das quatro horas presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bolsonaro comungou e leu um trecho da Bíblia. O presidente falou com exclusividade à TV Aparecida. Eu respeito todas as religiões. Eu sou católico, minha esposa é evangélica e o respeito acima de tudo. Bolsonaro aproveitou para falar sobre a Amazônia. Alguns querem que nós demarquemos a Amazônia toda como um grande parque ecológico para o mundo. Isso não vai ser feito do que depender do meu governo. É buscar maneiras como estamos fazendo de desenvolver a região, respeitando aí o meio ambiente. Focos de incêndio e queimadas, nós estamos em uma das médias menores dos últimos 15 anos. Não tem porquê de todo esse alvoroço. País do primeiro mundo, estão de olho sim. Não é no índio e na floresta, são as riquezas minerais que temos lá.